E no vídeo dessa semana, está imperdível esse vídeo, o nosso 30º VZR vídeo, que eu trouxe um assunto bem especial aqui, nós vamos falar sobre gráfico da análise de coordenadas principais. Mas não é uma análise de coordenadas principais qualquer, é análise de coordenadas principais usada para criar o espaço funcional. Então, para quem está ligado a essas novas métricas da análise de diversidade funcional, já sabe ou está aprendendo que o espaço funcional é um volume da comunidade, que representa uma comunidade, mas em relação às funções, às entidades funcionais dessa comunidade. E esse espaço é o que representa a riqueza funcional. Então, nós vamos ver como criar essa análise de coordenadas principais, que vai criar o espaço funcional, e como montar esse gráfico, colocando lá o espaço funcional regional, o espaço funcional de uma determinada área dentro desse regional, que considera algumas entidades. E o super legal aqui é que a gente vai ver como colocar, geralmente é uma PCOA, a gente extrai os escórios das observações e monta essa PCOA. E aí, no caso do espaço funcional, as observações são as espécies que vão se sobrepor para montar as entidades funcionais. E aí, a gente vai ver como inserir as variáveis com vetores. No caso de uma PCOA qualquer que você fizer, essas são as suas variáveis. Podem ser as espécies, podem ser as suas outras variáveis, qualquer, ambientais, ou qualquer outra variável que você trabalhe. Nesse caso aqui, a gente vai inserir os vetores dos trades, os atributos funcionais, mas um vetor para cada nível, porque são categorias. Então, está super legal, o script está super legal aí, vai acompanhando a aula, e depois você pode reproduzir isso tudo com o seu conjunto de dados. Então, aproveite esse, a aula está demais.